Música Pira de rio, água fruta, mata fechada, mata na folha feminina, irreverente, matando a cobra, moça do palco. Pura de rio, feijão de bota, mata uma estrela sem foar, mete a pia, mete a pia, mete a piada, canabial, é papo e toda a gente do preto e um perro, puxo, desfocar, furomiar a ruma de cida, e roba, puxar, chacarantar. Seu barrilhinha, seu belisário, pibes e carros, pique e tatá, eu a daninha, time de bravo, pinte da gente, bando de lá.